O projeto Tear é um serviço da rede de atenção psicossocial do município de Guarulhos, que promove a inclusão social pelo trabalho, cultura e convivência. Nós temos sete oficinas de modelo artesanal e a gente tem que trabalhar com os princípios da economia solidária, do cooperativismo. As relações de trabalho, os laços sociais, eles vão se ampliando dentro das oficinas. Então isso a gente acha que já gera saúde também para os participantes. Atualmente a gente tem uma média de 100, 105 participantes. Cada oficina a gente consegue comportar 15. Ela deixa de ser apenas uma pessoa que está fazendo um tratamento de saúde mental, um usuário do sistema de saúde mental, para ser visto não só por ela, mas por outras pessoas, para a família, pelos colegas, como um artesão. Faz parte da oficina de Mosaico. A gente trabalha com azulejos e pastilhas. Nos primeiros meses foi difícil, mas depois que eu comecei a interagir com o pessoal, eu estou contente. Para mim, se eu puder ficar aqui, para mim é melhor ainda.